A importância de uma conversa como essa, sociedade civil, iniciativa privada, CNN Talks sempre traz esses dois representantes para discutir desafios, a situação do Brasil em relação à industrialização. Como é que o senhor vê essa iniciativa de conversa? Olha, eu acho que é absolutamente fundamental. Nós estamos com um programa em desenvolvimento que é a nova indústria Brasil que o governo preparou isso com muito cuidado, articulando os vários órgãos de governo e de Estado para que tenhamos efetivamente a indústria como protagonista no papel do novo estágio de desenvolvimento. E a infraestrutura de onde eu sou representante, ela tem um papel fundamental pelos projetos que tem em relação à transição energética, descarbonização, que efetivamente vai estar impulsionando os segmentos de indústria que vão ser fundamentais nesse nosso processo de reindustrialização. Então, quando temos uma plateia bastante seleta e bastante heterogênea para transmitir para a sociedade civil e para grupos empresariais, o que é esse programa que é de alta complexidade e difícil de execução é efetivamente algo muito importante para a gente conseguir levar o programa adiante. A gente tem um governo que está colocando como prioridade o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Qual que é o cenário que o senhor enxerga de desafios e também de oportunidades para esse setor? Olha, justamente o PAC, ele tem os projetos para que você tenha condições de retomar o crescimento em bases sustentáveis. Inclusive, o PAC agora, que eu chamaria de PAC 3, ele tem experiências do passado. Ele não repete o passado, por exemplo, no quesito da maior importância do investidor, que passa a ser o privado complementado, quando necessário, para retorno dos projetos pelo setor público. E para isso é preciso ter disposição e recursos no orçamento que reforçam o escrito da prioridade. Então, do ponto de vista de como esses projetos vão se articular com a questão da transição energética, com a questão da inclusão social e com os efeitos sobre a indústria, ele é uma gama de investimentos que sinaliza o mercado para onde está se orientando nossos investimentos.